A ideia, Demar, nós já iniciamos ali, como eu tinha comentado contigo, a questão do Refis. Nós vamos trabalhar muito baseado em questão de leis nesse primeiro ano, principalmente. As questões do Refis nós já estamos trabalhando, estamos trabalhando também em uma lei de incentivo à indústria e comércio, em parceria com o Departamento Jurídico e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como é que seria esse incentivo? Essa lei nós estamos montando ela ali, pegamos alguns modelos de diversos municípios e estamos fazendo um estudo para que a gente possa dar incentivos fiscais, onde a empresa tem um determinado tempo para se instalar e nesse tempo ela possa ter alguns incentivos fiscais, dentro de um limite, dentro de um investimento que ela faça. Também dentro dessa lei ainda a gente está visando a ampliação de empresas já existentes no município, desde que ela tenha um aumento na sua folha salarial, seja ou por contratação, ou seja por aumento salarial dos funcionários. Tudo isso gerando um maior poder aquisitivo para as pessoas, além da geração de emprego e renda, também o aumento da movimentação de dinheiro dentro do município, essa é a ideia. Essa lei nós estamos trabalhando em cima dela, acredito que já no início do próximo mês eu posso trazer mais informações quanto a ela. Vamos trabalhar também a Demar em cima da questão do ITBI, vamos trabalhar ele de forma digital já. Devemos também iniciar logo. Vamos fazer informatizações de processos dentro da Secretaria da Fazenda. Estou procurando também uma questão de um autoatendimento, onde a pessoa pode imprimir sua própria guia e pagar como se fosse um caixa eletrônico. Estamos disponibilizando uma autonomia ao setor de regularização fundiária, onde nós vamos deslocá-lo da Secretaria da Fazenda e ele vai trabalhar de forma autônoma com uma equipe renovada. Também estamos vendo a questão da informatização de procedimentos internos, como por exemplo os próprios empenhos. Hoje nós temos bastante movimentação de papel, a ideia é que tudo isso se trabalhe de forma digital, até mesmo as assinaturas por parte dos secretários. Onde que o município ganha com isso? Na agilidade. Agilidade de processos, redução de custos com consumo de papel, principalmente os fornecedores na hora do pagamento. Mas acredito, Ademar, que a principal mudança que deve ocorrer é a própria mudança da Secretaria da Fazenda. A criação da central de compras e de distribuição. Vamos se mudar ali onde era o antigo posto Samson. Estamos montando o projeto ainda. Já iniciamos agora em janeiro. Estamos prevendo inicialmente uma economia de R$ 30 mil por ano, porém ainda está sendo mapeado algumas questões de compras, que eu acredito que por estimativa nós devemos chegar a uma economia anual com esta mudança de R$ 150 mil por ano. Acredito que essa estimativa deve aumentar e não diminuir. Ainda, com essa alteração, nós devemos levar vários setores juntos. A Secretaria da Fazenda deve ter uma ampliação do seu tamanho. Além dos setores já existentes, teremos juntamente com nós o departamento de compras, patrimônio, o almoxarifado administrativo e existe uma possibilidade não concreta ainda da merenda escolar também, para a gente ter todo um controle geral em cima disso.